O que é a curiosidade que sustém o encontro entre duas pessoas? E descobri que a palavra curiosidade vem da raiz latina cur, que significa porquê. E cur é também a origem da palavra cura. Curar e curiosidade unem-se na sua origem. Ter curiosidade para curar. Curar pela fala do outro. Escutar para reparar. Ser espectadora para mim é ter curiosidade. É escutar e curar. Curar pela fala do outro. Curar pela fala do outro.